Fala cara de barro, tudo bom? Hoje vocês estão aqui com o Giovanni, atleta da Inova Sou eu que vou fazer o papel do Edu hoje aí pra vocês, tá? Fala galera, tamo aqui Copa Capixaba, segunda etapa Santa Tereza Vou tá filmando pro lugar do Edu O Edu não pode vir Infelizmente a bicicleta dele quebrou o quadro, galera Quebrou o quadro no meio Ele vai fazer um vídeo Possivelmente essa semana ou na próxima semana Sobre o que aconteceu com a bicicleta dele E hoje é o que eu vou filmar Vamos ver o que a gente apronta aqui Vou tentar fazer umas imagens bacanas pra vocês Então fique ligado aí, tá bom? Daqui a pouco mais imagens aí Aí ó, né Lemão? Lemão aqui ó Tá na revisida, Lemão? Não, na Pro aqui ó Na Pro, na Pro Dupla masculina Dupla masculina, isso aí, bacana Vamos tá hoje correndo aqui na Copa Capixaba e Santa Tereza Fala galera, cara de barro Ó, tamo aqui aquecimento Como eu já falei, eu já tô no lugar do Edu Fazendo aquele aquecimento Prova hoje tem 61 km 1.96 de altimetria Uma subida dura logo no km3 Com 10 minutos mais ou menos de subida Vamos ver o que a gente vai apontar ali, né? Bom gente, sinal de respeito ao nosso imo nacional brasileiro Então é isso aí Quem é que tá com a energia aí pra essa prova? Chama! Mais alto! Solta a vinheta DJ! E aí Seu Tchau. 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 Estamos aqui no segundo pelotão, terceiro. Fizemos a primeira subida. Estamos agora no trecho pulando. Daqui a pouco eles querem. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Não acerta, é a última vez Bora, o que não nasca, bro? Nossa Senhora Pelo amor de Deus Vamos aqui no lance agora Nossa Senhora Rapaz Deu vontade de empurrar agora, hein? Rapel, eu tô dando dúvida Se o Edu quebrou o quadro, meu Aquele clima fora Nesse aqui *** Essa subida Não posso falar pra lá ver ou não Puta merda Tem tempo que eu subi um negócio assim Acho que a pele é quem tem por outro Jesus, amor Tem até dois minutos Fala Te amo Uuuuuh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, que a boa força. Em quarto. Acho que não estou rolando pneu agora. Vamos lá. Acho que já passou, tá bom? Você tá doido. Depois tem gente no Instagram nos copertes. E aí, galera. Última subida. 55km. Nem sei como foi que vai subir já. Tá testa. Tem tempo que eu não sofri assim. E aí, gente. 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 Olha, galera. Tô aqui subindo ainda. 30 minutos. 40 minutos. 50 minutos. Valeu, galera. Um abraço aí. Valeu. Obrigado a todo mundo por participar. Obrigadão. Você é da casa. Valeu. Fechamos aqui Copa Capuchá de Santa Tereza Eu, Dumirim Fiz quarto lugar na B1 E você, Dumirim? Primeiro lugar na A2 Primeiro lugar meu dupla Eu subi de categoria, agora eu tô na B1 Larguei ele e agora ele ganhou Mas o principal não sabe A amizade e o respeito também Então galera, curta o vídeo aí Eu não consegui falar muito não Mas o que eu falei foi o suficiente Pra você ver que foi sofrido Prova muito subida, né? Muito duro Eu acho que tem muito tempo que eu não vejo uma prova aqui assim Desse jeito que em Santa Tereza Semana passada foi tão dura como essa prova Essa prova foi mais dura que o Xterra Assim, prova foi Quem ganhou foi o Diogo Nascimento Ele já foi campeão brasileiro algumas vezes O segundo foi o irmão dele Quem ganhou foi o Migão Quem foi o segundo foi o Diogo E o terceiro ficou o Gordinho Felipe Que é da nossa equipe também O Diogo é o recém-contratado da nossa equipe Representando a sub-triba Isso aí, bacana Galera, obrigado aí, tudo de bom Fica com Deus Dá uma curtida aí, dá um like aí E segue nós aí Um abraço, valeu!